Se a rosa branca Deus abrochar, cada pétala se abrir e secar Se criará outra cor em memória de dor Em meio às trevas busco um fio de luz No silêncio o tempo passa sem se ver Nesse destino quem a vida entrega, há de renascer ao despertar O seu sorriso é um fogo a queimar, consegue me resgatar do gelo Você é o sol que nunca me deixou Se o presente esvair, ou mesmo o sol nos ferir não temo Só nós vamos se entrelaçar através dessa luz Dois destinos se tornam um, não existe limite algum Essa nossa ligação não tem fim Mais e mais tempo te envolver, mais e mais tempo te perder Finalmente nosso olhar se encontrou Como a terra deseja o céu, como a flor chama a chuva a si Como a noite chama o amanhã que há de vir Eu anseio seu tocar, sentir todo o seu calor E unir pra sempre nossos corações Minha rosa branca Deus abrochar, cada pétala que havia cair O nosso amor poderá para sempre existir Minha rosa branca Deus abrochar, cada pétala que havia cair O que é isso?